Salve galera, Ives Love, mais um episódio da série Sobre Vida Onde eu vou estar falando um pouco sobre lidar com o que a gente aprende No outro vídeo eu falei sobre aprender a lidar com situações, momentos, pessoas, com coisas da vida E aí o que a gente faz com o que a gente aprendeu? Como que a gente lidar com os nossos aprendizados? A gente descarta muitas vezes, a gente não leva em consideração, a gente não dá importância adequada Aquele aprendizado a gente começa a encarar só como negatividade aquela situação Quando a gente pode converter para algo bom para a gente que pode se tornar bom para outras pessoas também Beleza? Vai uma breve ideia aí sobre isso É nóis, Ives Love, Sobre Vida Lidar com o que aprende A gente aprende muita coisa, a gente aprende diariamente, a gente aprende desde que a gente nasce A gente aprende os que não ensinaram, a gente aprende quando a gente teima A gente aprende quando a gente erra, a gente aprende com a dor, a gente aprende com amor A gente aprende por lições, a gente aprende por leitura, por estudo, pesquisas, busca A gente aprende a todo momento, a gente aprende a todo momento o que a gente quer aprender E aí como lidar com isso? Como fazer isso se tornar algo positivo? Como fazer isso florescer, multiplicar, acontecer para o mundo melhorar? Bem, a gente não tem um segredo, não tem uma fórmula mágica Acredito eu que lidar com o que a gente aprende é a gente lidar com nós mesmos A gente lidar com nossos medos, lidar com nossos piores traumas Que seja ouvir de alguém que a gente não vai ser aquilo que a gente acredita ser A gente tem que saber lidar com isso, saber lidar com a diferença Lidar com o filtro E a gente aprende a diferença Se a gente vive num mundo diferente, se a gente sai da nossa cidade, se a gente viaja Se a gente sai da nossa rua, sai de qualquer lugar que seja nosso âmbito natural Para conviver em outro ambiente, a gente aprende sobre diferença Diferença, respeito E assim a gente pode lidar com situações de uma forma melhor De uma forma mais agradável, de uma forma mais positiva Que é assim que eu acredito que pode se curar várias doenças do mundo de hoje Vários problemas, recorrentes a tudo Sobre pessoas, é a gente se focar na positividade Tentar fazer positivo Tentar filtrar e pôr para fora algo positivo Tirar aquela pontinha de negatividade sobre coisas que a gente aprende Filtrar, sofrer para não fazer outras pessoas sofrerem Acho que essa é a missão de quem acredita viver nisso E uma breve história, uma breve ideia é isso De vários aprendizados, várias dores Vários pedras no caminho A gente aprendeu a tirar aquela pedra do sapato E não deixar no mesmo caminho para que outra pessoa pise Mas botar no seu canto Botar em determinado lugar E daquela lição que a gente aprendeu A gente poder ensinar Poder ajudar outras pessoas a não passar pelo que passamos Mas que elas possam também aprender Porque é do aprendizado que a gente tira a nossa evolução E que a gente se torna melhores seres humanos Beleza? É lidar com o que a gente aprende Isso é muito importante Para que a gente possa viver mais em frente Mais em paz E positividade Beleza, galera? Essa é uma breve ideia sobre esse tema Ives Love sobre vida Espero ter contribuído positivamente com vocês É nóis Valeu Woo Woo